de ter maturidade, é um momento que a gente precisa de todo mundo e todo mundo está no mesmo foco em ajudar o Corinthians e melhorar então acho que essa semana de treinamento vem sendo muito boa a gente tem uma intensidade muito boa nos treinamentos e vamos nos preparar bem para domingo, desculpa, segunda-feira buscar três pontos e nos mantermos lá em cima da tabela O Cássio, na conversa de vocês, vocês conseguem encontrar um diagnóstico para dizer qual o motivo desse mau momento? Eu acho que é difícil, assim, o que você fala, nós temos uma equipe se você for ver, é uma equipe qualificada tem jogadores de qualidade jogando e jogadores que não vêm jogando que estão no banco de muita qualidade infelizmente, às vezes, os resultados não vêm perdemos pontos, eu acho que frustra mais é ter perdido pontos em casa se nós tivéssemos que ganhamos pontos em casa, nós estávamos lá em cima na tabela então a gente fica um pouco chateado, mas tem que pensar o brasileiro é um jogo atrás do outro, não pode infelizmente, claro, a gente fica chateado, tem que ficar chateado um, dois dias por ter perdido esse último jogo mas já tem que pensar e focar na próxima partida tem muitos jogos pela frente nós temos as condições de conseguir uma sequência de vitórias que possam nos levar lá em cima na tabela E o momento do setor defensivo, claro que todo mundo marca, você que começa lá no ataque e tal mas quando você tomou três gols, há muito tempo não tomava como foi esse jogo contra o Grêmio, e deixou de ser a melhor defesa do campeonato isso significa alguma coisa? Tem que trabalhar para buscar ser a melhor defesa novamente acho que a gente acabou tomando muitos gols ninguém gosta de tomar gol, eu não gosto acho que a linha de defesa, a linha do ataque mas vamos trabalhar tem que correr atrás, vamos tentar evitar tomar gols, que também evitando tomar gols a gente fica mais perto da vitória Cássio, bom dia, tudo bem? Já foi falado nesse nosso bate-papo daqui de hoje, a respeito da pressão que esse jogo contra o Vitória tem pelo retrospecto recente do Corinthians no campeonato brasileiro entra também nessa conta da pressão os resultados dentro de casa nas últimas partidas, porque são três jogos seguidos no campeonato sem vencer e também o mesmo número em partidas dentro de casa É lógico, há uma pressão e nós precisamos de uma vitória em casa para acabar com isso acho que só a vitória nos interessa para acabar, para dar tranquilidade para seguir o trabalho Como é que você, um dos líderes desse grupo vem sentindo o Cristóvão ao longo de toda essa turbulência? É um cara que teve um começo de trabalho muito bom e que agora está oscilando natural de qualquer começo de trabalho mas as críticas vêm de todos os lados como é que você está enxergando o Cristóvão ao longo dessa turbulência toda? No meu ponto de vista, eu acho que ele é tranquilo é um cara muito tranquilo para trabalhar, vem trabalhando da mesma maneira vem tentando mudar, acertar, ajudar acertar a melhor equipe então, acredito que nós jogadores estamos totalmente fechados com ele no trabalho dele no jeito de trabalhar e nós temos que fazer tentar fazer o melhor dentro de campo trabalhar, correr, lutar tentar evitar gol lá atrás para nós conseguirmos ganhar e retomar essa confiança que ficou um pouco abalada pelo fato de nós não termos não digo um pouco abalada mas é lógico que tu vai empatando eu digo a vitória para melhorar em todos os sentidos se você ganhar uma partilha aí já melhora já pensa na próxima partida vai dando mais confiança mas todo mundo está unido está junto acho que não só o Cristóvão a diretoria nós, jogadores comissão técnica todo mundo está no mesmo caminho para tentar buscar a vitória para nós subirmos na tabela Cássio, aqui é muito interessante te ouvir porque você é muito sincero e você dá até declarações polêmicas com relação ao seu ponto de vista do Corinthians o torcedor ficou mal acostumado nos últimos anos com conquistas seguidas Libertadores, Mundial ao Campeonato Brasileiro e agora vê um Corinthians numa transição e todo mundo fala muito em remontagem da equipe vender Love vender Ralph Renato Augusto Jadson uma hora a conta chega essa conta chegou como sair do buraco agora Cássio? acho que é unido como tu falou acho que posso estar errado o que eu estou falando aqui mas o Corinthians depois de subir da segunda divisão acho que é o clube mais vitorioso o futebol brasileiro onde conquistou dois brasileiros conquistou o Libertadores Mundial Copa do Brasil acho que tem uma sequência acho que são poucos anos que o Corinthians não ganhou e anos que não ganhou anos que ganhou dois títulos no mesmo ano é um clube bem vitorioso e de repente quanto mais ganha a cobrança fica maior lógico que querendo ou não nós perdemos os dois zagueiros acho que do clube da equipe que foi campeão ano passado ficou eu, Elias e os dois laterais o Ender e o Fagner que vinham jogando com bastante frequência a gente perdeu os dois melhores jogadores que eram considerados melhores brasileiros perdeu um cara que no momento decisivo que foi o Love que fez os gols decisivos e ajudou a nossa equipe então é lógico que sente é lógico que é cobrança mas nós temos que trabalhar temos que estar unidos todos os jogadores porque claro tem alguns que estão se adaptando ao estilo Corinthians acho que tem uns que não pegaram esse tipo de mais pressão nós temos que tentar dar suporte a esses jogadores e está tudo junto acho que de repente pode vir cobrança de fora pode vir crítica mas nós jogadores como se não tem diretor que está totalmente fechado aí sim para sair para conseguir vitórias e subir na tabela isso é na base da sinceridade ainda com relação ao Elias é um dos líderes juntamente com você Fagner entre outros jogadores é um dos líderes e se posicionou no momento de vaias da torcida um jogo no Pacaembu uma coisa simbólica hoje você falar a verdade no futebol incomoda Cássio? depende do momento às vezes de repente tu fala a verdade no momento que está ganhando tu vai ser cobrado quando o time está perdendo vai ser lembrado do que tu falou lá então às vezes incomoda sim mas cada um tem tem o seu jeito de falar cada um tem sua opinião sua maneira às vezes fala o que pensa eu já falei um monte de besteira e depois eu acabei pedindo desculpa por ter cabeça quente a gente é ser humano a gente erra assim como todo mundo mas cada um tem sua opinião e eu respeito a opinião de todo mundo Cássio com o Danilo você é o cara que mais tem tempo de Corinthians aqui e mais vencedor também exceto o Copa do Brasil me corrija você tem todos os outros títulos Recopa inclusive e agora você vem sendo muitas vezes criticado ah o Cássio é lento por tudo que você já fez essas críticas são pesadas ou é um momento que você está passando que você aceita esse tipo de crítica olha cada um tem sua opinião fala o que quer fala o que pensa eu estou focado aqui no meu trabalho cada um tem o direito de falar falar o que pensa o que acha com a maneira só que é muito fácil você falar e a pessoa sou eu então cada um tem seu direito pessoas podem te criticar podem te criticar outras pessoas assim mas eu trato com tranquilidade eu estou bem focado aqui no meu trabalho em fazer meu trabalho a gente vem fazendo um bom trabalho aqui no Corinthians já estou aqui há 5 anos no clube agora se eu for dar bola para todo mundo tudo que falam eu vou ficar estressado então eu vou ficar despreocupado vou ficar pensando mais o que as pessoas falam de mim e eu esquecer do meu trabalho então eu acho que vim fazendo um bom trabalho estou com a cabeça boa focada aqui em tentar ajudar o Corinthians a ganhar as partidas fazer o meu melhor acho que dentro e fora de campo acho que eu tenho uma identificação muito boa com o Corinthians e com o torcedor então críticas a gente vai ter posso ficar aqui há 10 anos 20 anos que você criticar da mesma maneira então ninguém agrada todo mundo e eu como eu falei eu estou focado aqui em ajudar o Corinthians a melhorar subir na tabela e voltar às vitórias isso é uma realidade o torcedor a imprensa tem essa coisa da crítica do elogio mas quando vem de um colega de profissão por exemplo há pouco você foi criticado pelo Rubinho que foi um goleiro da base aqui te incomoda? foi um oportunismo dele? ele tem o direito de falar o que quiser até eu fiquei sabendo por outras pessoas da crítica dele ele tem o direito de falar o que ele quiser a gente ficou um pouco chateado porque ele já foi goleiro ele sabe o quanto o goleiro trabalha se dedica e eu acho que ele não sabe da minha história que eu trabalhei para chegar onde eu estou hoje então a gente fica um pouco chateado mas ele tem a opinião dele ele fala o que ele achar que tem que falar e a opinião dele para mim não interfere em nada eu sei quem eu sou o quanto eu trabalhei o quanto eu trabalho e o que eu trabalhei para conquistar o nível que eu cheguei hoje no Corinthians Cássio falando agora sobre a situação do Corinthians no campeonato brasileiro a gente pode dizer que esse jogo diante do Vitória segunda-feira é obrigação digamos assim do Corinthians ganhar para ainda pensar em alguma coisa como título ou mesmo a classificação no G4 da competição? acho que é importante porque eu acho que como eu sempre falei isso aqui quando a equipe ganha em casa consegue fazer os pontos em casa acho que é fundamental para quem almeja buscar libertadores títulos então acho que é fundamental a gente ter essa reabilitação ao invés de resultados negativos ter uma boa vitória em casa lógico que é um jogo muito difícil contra Vitória mas vamos todo mundo junto vamos buscar essa vitória ainda em cima ainda em cima da declaração do Rubinho ele disse que você é um goleiro superestimado eu queria dizer o que você acha dele então você acha que ele é um goleiro subestimado superestimado um goleiro comum o que você pode falar sobre o Rubinho? eu não quero falar nada sobre ele eu me preocupo mais com o meu trabalho como eu falei antes ele tem direito de falar o que ele pensa o que ele acha eu estou focado aqui em ajudar o Corinthians é um momento que o Corinthians precisa de mim eu acho que sou um dos caras mais velhos aqui do clube ele tem a opinião dele eu não me importo qual a opinião dele eu me importo aqui com o meu trabalho com os meus companheiros de trabalho que precisam de mim da comissão técnica do que a diretoria tiver disposto eu vou estar disposto a ajudar o Corinthians e a subir essa situação aí que precisa a gente precisa dessa vitória Bom dia Cássio até por conta da insatisfação da torcida que veio culminando em alguns protestos o último realizado na última segunda-feira até por conta dessas peças que foram embora e não foram substituídas à altura segundo a visão da torcida se hoje você tivesse reunido com torcedores e tivesse que passar alguma mensagem de otimismo em nome do grupo o que você falaria para o torcedor hoje? Eu falaria para torcer como sempre torcer o corintiano acho que o corintiano não abandona luta torce a torcida vem apoiando vem enchendo os estádios nós temos que trabalhar acho que sempre está tudo em conjunto nesse momento que é um momento que a gente precisa de todo mundo tenho certeza que a torcida vai lotar o estágio vai estar apoiando sabe o que a equipe precisa e nós dentro de campo vamos ter que dar o máximo para buscar a vitória para sair desse momento vem convocação aí né Cássio é claro que ele já fechou o Tite já fechou a lista já entregou mas ainda não foi divulgado e você viveu boa parte desse momento vencedor do lado do Tite mas só que no finalzinho teve aquele problema seu pessoal teve aquele diz que me diz seleção brasileira com o Tite é mais fácil ou mais difícil? conhecendo o Tite acho que tem que estar bem para ir para a seleção tem que estar trabalhando sério focado não é porque eu trabalhei com ele senão ele tinha que convocar todo o time do Corinthians porque ele tinha um ambiente muito bom de trabalho com todos os jogadores sempre foi um cara respeitado um cara que eu respeito muito antes de ir embora e depois quando aconteceu essas situações a gente conversou acho que ele é um cara que escutava muito e eu também escutava porque é um cara que eu respeito muito se for convocado eu vou ficar muito feliz se não for vou torcer vou sempre torcer por ele onde for se for na seleção outro clube porque é um cara que tem caráter é um cara que eu respeito muito aprendi muito como pessoa e como atleta com ele então se for convocado vou ficar muito feliz se não for vou torcer para os meus companheiros que for para a seleção acho que não posso ter aquela cobrança de achar porque eu trabalhei com ele porque eu fui vitorioso com ele ajudei ele que ele tem que me convocar não tem que trabalhar focar aqui no Corinthians tentar ajudar o Corinthians e se for convocado como falei eu vou ficar muito feliz obrigado tchau tchau